Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tudion, e hoje vamos fazer uma jogatina retrô, bem retrô aliás, do jogo River Raid, olha só, do Atari 2600. E aí, você conhece ele? Já jogou esse jogo? Bom, hoje você vai conhecer. Bom, River Raid é um jogo bastante antigo, lançado em 1982 pela Activision, e tem uma história curiosa. Ele foi criado pela designer de games Carol Shaw, que ficou até famosa, pois foi a primeira designer de games, né? Mulher, na história, né? E o jogo ficou muito bacana, né? Atravessou gerações, é até hoje bastante lembrado, né? Como um dos jogos mais legais do Atari, né? Inclusive, eu estive recentemente no Museu do Videogame Itinerante, e o pessoal estava jogando direto ele lá. O pessoal se amarrava, fazendo até campeonato do River Raid lá. Interessantíssimo. Bom, espero que vocês me acompanhem nessa jogatina, tá bom? Tem bastante tempo que eu não jogo, vamos ver até onde eu chego nisso aqui, né? Não vai ser fácil. Vamos ver, né? Vamos lá, deixa eu clicar aqui. Isso. Quantas lembranças, quanta nostalgia isso aqui, hein? Ó. Pegando sempre ali o furo, e freando, né? Pra poder pegar o máximo possível. River Raid é um jogo de precisão, né? É um dos primeiros shooters, né? Assim com visão vertical, né? Da história, né? Assim como os Space Invaders, né? Os primeiros jogos desse estilo, assim, que saíram pro mundo, né? E marcou bastante. Tanto ele, quanto o Space Invaders, né? Que em qualquer hora vai aparecer aqui também. Vamos acumular. Cuidado. Vamos lá. Tem muito tempo que eu não jogo, hein? Tem muito, mas muito tempo mesmo. Algumas coisas aí eu não lembro. Opa. Devagar. O River Raid, ele tem uma dificuldade gradativa, né? Então você sabe que no começo ele vai vir bem facinho. E não muito tempo depois, né? Já vai ficar bem difícil tudo aqui. Vai ficar bastante estreita as passagens. A quantidade de inimigos na tela vai aumentar. Ah, meu Deus. O controle do atalho é muito sensível. Cuidado. Opa. Uou. Isso. Eu joguei isso muito com meus irmãos. Um jogo que realmente me marcou. Muito bacana. Cuidado. Isso. Matar o aviãozinho azul dá bastante pontos. Se não me engano, são... Nem lembro quantos pontos eram. Agora a ponte... Foi. Isso, 100 pontos. Aqui, apareceu. O aviãozinho azul tá 100 pontos. Inimigos ficam parados, vocês viram? Daqui a pouco eles começam a se movimentar. Arrebenta com a gente. Você não tá esperando, né? Nem vou arriscar pegar aquele fuel ali que não dá. É. O que é isso? A gente era criança, né? A gente chamava fuel, né? A gente chamava de fuel ali o combustível. Ah, explodiu ali. Ah, é. Não pode ficar sem combustível, senão você explode ali, simbolizando que o avião ficou sem combustível, né? E você cai ali. A gente tá começando a ficar complicado o negócio. O outro lado ali tava cheio de copia. Acelera o freio, acelera o freio. Ahahahah. Opa, tem horas que você tem que acelerar. Ao invés de frear, né? Opa, quase. Vai lá, tá muito bem. Duas vidas, né? Como em praticamente todos os jogos da Activision, né? Cada 10 mil você ganha mais vida. Tof, acertei. Muito importante isso aqui, ó. Você abastece e... Antes de você sair do fuel, você explodiu o tanque pra poder ganhar, né? Passagem apertada, calma. Helicóptero, isso. Bora. Tudo bem, tá vindo bem, ó. Quanto tempo que eu vou jogar isso aqui. Quantos... Ah, não acredito. Tá vindo tão bem. Só falar que tá vindo bem, cara? Não é possível. Pá, não acredito de novo, cara. Controle sensível demais, cara. Última vida, cara. O plato não é nem uma parte tão complicada. É relativamente fácil. Tô realmente nem mole ali. Tô longe de ganhar uma nova vida, né? Vai, meu. Vai, meu. Isso. Ai, ai. Ai, ai. Isso. Lembrando que cada ponte é um checkpoint, né? Cada ponte que você destrói é um checkpoint. Você vai recomeçar dali. Caso você perca uma vida, entendeu? Bom, é isso aí, galera. Eu queria fazer esse videozinho, né? Pra compartilhar com vocês um pouco de nostalgia, né? Um jogo da minha infância, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E se você gostou, já sabe. Deixa aquele likezinho, né? Pra fortalecer o canal. E caso não esteja inscrito, se inscreva também, tá bom? Pra acompanhar nossos vídeos, tá bom? E divulgue também pros seus amigos. Divulgue nas suas redes sociais esse vídeo, tá bom? É isso aí. O Tio John agradece vocês por terem assistido, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tio John agradece vocês por terem assistido.